No dia do voluntariado, a Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, apresentou um balanço das ações desenvolvidas na área social. Graças às parcerias, esforço e dedicação de órgãos do governo, entidades e instituições, o Estado teve avanços significativos. As grandes parcerias que nós fizemos foram essas parcerias realmente de solidariedade. Todos que participaram de Escolha Destino fizeram de uma forma voluntária, convencendo as pessoas, conversando com as pessoas. Lá nas entidades que recebem também tem todo um trabalho voluntário também para a estrutura dessas entidades. Boa parte de quem trabalha nas entidades são pessoas também voluntárias. O encontro foi realizado no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em parceria com o SESCOM, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, apoiador da campanha Escolha o Destino. A gente faz uma campanha de conscientização. Conscientização de que o papel que nós temos na sociedade não é só apurar e mandar o imposto, e sim escolher o destino disto. E também ver a aplicação disso, que é o nosso projeto de gestão pública eficaz. O governador José Ivo Sartori destacou que o Estado deve estar voltado para as pessoas. Gratidão pela parceria de vocês. Vocês não sabem e não são capazes de aquilatar quanto bem vocês já fizeram com isso. E quanto deu oportunidade e sustentabilidade para que se aplicassem programas e políticas sociais diferenciadas para atender justamente quem mais precisa e quem mais tem necessidades. Eu acho que isso ajuda a construir o futuro das novas gerações e o futuro do nosso Estado.